Olá galera, aqui é a Tias, que estamos de volta com o Stardew Valley E olha só como está bonita aqui a nossa plantação, né? As plantinhas estão crescendo, ainda não estão prontas pra colher Mas, olha só, já estão naquele formato maiorzinho, né? Onde elas ficam mais bonitas aí, olha só, que delícia E ó, aqui tem uns milhos pra colher Então vamos colher aqui, vamos ver se derre... Ó, vem um dourado ali Pra mais um dourado... Não, eu tinha dois dourados, né? A gente precisa de três dourados Se havia três dourados, a gente se dá bem A gente se dá bem Ó, vem mais um, mais um, mais um, mais um Beleza, nas próximas colheitas é bem provável que a gente consiga mais um dourado E aí vai fechar o que a gente precisa pra nossa quest Então deixa eu colocar aqui mais ouro Eu tava querendo... Eu falei pra vocês que não ia fazer mais nenhum Splinkler Mas como eu vou plantar mais coisas Eu quero fazer mais uns dois aí Uns dois Splinklers Eu acho que ficaria show de bola Só pra gente continuar regando quase a mesma quantidade de coisas que a gente tá regando agora Que é bem pouca Ah, e vamos ver se eu consigo fazer agora o que eu queria lá Que era tirar Ó, tirar... Ó, tirar... Tem que ser com a espada, eu acho Ou com a picareta É Ó, eu quero tirar, galera Vocês tão vendo? Que eu tô tirando ali todo o trigo Ó, tirei 100 de... Trigo não, de... Ah, de feno Então eu tô com 100 aqui na moia Vamos ver quanto que ficou aqui Ó, 140 certinho Tinha... Tava cheio, né E aí eu pego esse feno aqui Guardo aqui, ó Tinha mais um pouco que deu Aí a gente pode cortar mais capim De boa Que vai ir pro nosso feno É... Vai ir pro nosso silo É... Agora eu acho que quando tá cheio assim, ó Não dá Ó Não deixe tirar Porque ele tá vendo que tá cheio ali Mas não sei Não sei se a gente deveria conseguir tirar aquele tudo ali Quando... Quando tem espaço vazio Ou se é assim mesmo Ou se... A gente deveria sempre conseguir tirar Mas de alguma forma o jogo bugou E não deixa a gente tirar daí Quando não tem espaço vazio Então... Tá Vamos passar aqui no... Na caverna Aí... Show de bola E hoje nós temos que ir lá no centro comunitário novamente Que a gente tem... É... Tem coisas pra completar lá, né Deixa eu... Botar um ovo aqui Tô com a geleiai tudo fazendo Sensacional Ah... E esse milho eu vou vender O resto... A gente guarda, né Não podemos... É... Eu vou colher mais milho Ao longo do... Da estação Então eu vou vender Aqui mais Aqui Eu não sei porque eu guardei tanto Se eu ainda tô colhendo Vou vender esses 15 milho aqui também Tá Boa Aí agora É... Tá Esse milho dourado A gente guarda aqui Ó Temos quatro Falta pouco E vamos pegar aqui as coisas Pra levar lá pro... Pro centro comunitário Eu vou pegar o resto dos coisas Que de repente Se sobrar um tempinho Eu vou passar na mina de novo Mas é porque eu quero quartos Que eu acho que eu estou sem ali Quartos, galera Pra gente fazer mais splinclers Então os espíritos estão de bom humor Amanhã Tá nublado Beleza Então eu vou Aguar aqui rapidão O que faltou E já volto Boa, galera Terminei aqui de regar E vim dar uma olhada aqui Nessa árvore de maçã Que... Né... Lá diz que demora 28 dias Pra crescer Eu plantei no primeiro dia Lá do... Do verão Pra... Na minha cabeça Já deveria dar fruto Mas aí não sei Se tem algum dia mínimo Da estação Pra dar fruto também Só sei que tá estranho Tá estranho E... Aí eu não sei Quanto que eu vou ter maçã Eu quero maçã logo lá Logo, logo, logo Já estou sem carvão De novo É muito lindo Muito lindo Deixa eu pegar aqui Umas madeiras Colocar aqui Pra fazer um carvãozinho E aí pelo menos Vai que a gente precise Pra alguma coisa, né E deixa eu pegar aqui Os iodos também E talvez passar lá No blacksmith Pra... Pra abrir esses iodos Acho que seria uma boa Vai que tem carvão aqui também Esse bastão de chuva Que eu tenho que vender Se eu passar lá Pro lado da mina Tá, vou... Vou, vou, vou Acho que peguei tudo Que eu preciso Vamos Lá diretamente Pro blacksmith Opa Passarinhos Muitos passarinhos Que bonitinhos E aqui Coisinhas pra gente Sensacional Vamos direto No... No blacksmith Depois a gente passa Ali no PR Que eu acho que eu já vou comprar O prefeito Aqui saindo Tá Sai fora Deixa eu entrar Mano Ó É, abri de iodos Vamos ver aqui Se a gente consegue Coisas legais Que que é isso? Bichite Hum Agora vem Quartes de fogo Que eu não preciso mais Ah, mas eu posso doar Um buzeu Que eu não doei ainda Vê carvão 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 Não, mano Essas coisas eu já Acho que eu já Não sei se eu já tenho Opala de fogo Não, não Não tenho Que que é isso? Pedra limão Acho que pedra limão Não, não doei Basalto Bastante coisa pra doar hoje Então deve ter alguma recompensa interessante Porque eu já tinha doado Três coisas o outro dia E não veio nenhuma recompensa Então Pelo menos a recompensa De quantidade A gente deve ganhar Tá O prefeito Não vem se meter na minha frente Sai Tchau Doar para o museu Tá Eu quero O que que é isso aqui? Pedra aqui Isso aqui Eu vou botar aqui Ó Recompensa 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 Mano Quero recompensa 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 Vaso De obsidiana Ah Só vê essas Bagulhas de botar em casa Se eu fico triste Ver algo que seja útil pra mim Beleza Vamos conversar aqui né Com todo mundo Agora a gente tem que conversar Aqui vou comprar Mais semente de abóbora Eu acho Vou comprar mais Oito sementes de abóbora E Berinjela eu comprei Eu não comprei Repolho chinês Repolho chinês Pode esperar Um pouco mais O inhame O inhame eu comprei Eu comprei né O inhame Eu não tinha comprado Amaranto E repolho chinês Eu acho O resto eu comprei Berinjela eu comprei É Acho que era só isso Que eu não tinha comprado O berinjela eu comprei Porque ela continua a produzir E o inhame eu comprei Porque leva dez dias Só faltou O repolho chinês Que é quatro dias Tá Eu vou levar só Amaranto Vou levar aqui Oito amarantos Por enquanto E volto aqui Outro dia Pra buscar as coisas de quatro Porque Eu quero tentar Fazer mais Splinklers E Por enquanto Eu tô meio Sem as coisas Pra fazer Splinkler Então Era bom se No Splinkler Mais Mais avançado Era bom Era bom se ele usasse O irrigador de qualidade Na receita Mas eu acho que não Porque Aí tipo A gente faz Quinze milhões de irrigadores De qualidade E depois eles vão fora Sabe Porque não vão ser usados Pra nada Pelo menos Poderia ir na receita Que aí Seria uma coisa útil Assim Safra de outono Não é safra de outono É Lá no outro lado Lá Aqui Coleta de outono Então Aqui Aí Coleção completa Beleza Recompensa Trinta sementes de outono Aí mais semente Pra gente plantar E Aqui vai ficar faltando Uma só Que é a de coleta De inverno Raiz seca Eu já tenho Falta as outras coisas Enhame de inverno Crocos Fruta de cristal E aí a gente vai ter O conserto da ponte Que eu não sei exatamente Qual ponte Eu acho que é a ponte Que tem aqui Pro lado do Do A guilda Aqui dos aventureiros Tem uma ponte Pra aquele lado ali E aqui Essa coleção Aqui vai demorar Um tanto ainda Eu tenho Eu vou ter Três coisas Agora Que é a maçã O mel E a geleia E as outras coisas Tão cedo Não vou ter Porque eu não vou Conseguir plantar O queijo Também Eu vou demorar A fazer No máximo Que eu posso Tentar É comprar Pra ter a estufa Mas ainda tem A estiriva Estiriva Não sei Acho que eu não consegui Estiriva Estiriva Dourada Então Só no próximo No próximo Verão Que eu vou conseguir Plantar os melões De novo De novo E ter De tal É Bom Vamos aqui Na guilda Eu vou vender Esse troço Aqui Bastante chumbo Tá Beleza Só isso mesmo Mais um dinheirinho Aí pelo menos A gente consegue Assementes de outono Que vai dar uma grana Só que Preguiça de regar Tudo isso Quanto tempo Leva pra nascer Será Não sei Porque se não Precisasse plantar Hoje Eu não ia plantar Hoje Deixa eu deixar Minhas sementes Aqui Ah Ah tá Isso aqui Eu não podia doar Porque eu já tinha Deixa eu Ir um pouco Na mina De novo Porque já que Hoje é dia De sorte Hoje 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 vale a pena Na mina Opa Veio Uma bomba Uma bomba Uma bomba 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 Opa Socorro Só me dá bomba Só me dá bomba Isso aí Ah Não consigo Matar o cara Ai ai Aí Puts Demorei Ah Aquela bola ali É meio bizarra Deixa eu atrair o casa pra cá Que depois fica só a bola Pra matar Aí Esse cara sozinho Ele não é tão difícil Aí Olha esse cara da bomba também Ah da hora Da hora Gostei Deixa eu comer um negocinho aqui Que eu não quero arriscar E deixa eu organizar aqui Porque eu estou me atrapalhando Aqui pra trocar de espada Pra picareta Porque Tava no lugar Errado Aí Boa Aí ó Isso que eu quero aqui ó Quartz Sensacional Opa Já Já coisou aqui Mas eu quero o ouro e o quartz Que tá ali Aí eu já desço Já Vai chegar no level 100 Aí Sensacional Opa Já abri outra escada aqui Mas eu só quero pegar o quartz Quartz Tá Beleza Nada aqui Descer aqui Dois quartz Pra gente fazer Splinklers Aí Aqui já Opa Esse aqui Daqueles levels Só com monstros Então vamos Muita calma Nessa hora Droga Muita calma Nessa hora Opa O bicho me viu Ah Esse bicho dá muito dano Caraca Mal me encostou Já tirou Uma Puta vida Ali Era porque Olha eles Estão Namorando ali Deixa eu ver Isso aqui Não Eu não vou deixar Eles reproduzir Porque eu acho Que reproduz mesmo Lembra Eu acho Que uma vez A gente tinha Encontrado Uns caras Assim Reproduzindo E aí Nasce Uma Limezinha Ah Putz Caraca Não sei se é Meu dia de sorte Tá Não posso Tomar mais dano Senão vai Ficar difícil Socorro 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 Vamos passar Essa pequenininha Aqui não Não morre Ah Não encosta Em mim Deixa eu ver Se dá pra comer O caranguejo Não dá pra comer O caranguejo Se eu não me cuidar Eu vou morrer Não posso morrer Opa Aí ó Nas 500 mil Desses bichos Ah não Morcego Não Mano Morcego É pra acabar Droga galera Eu quase matei tudo Mas É Tá ficando tarde já E eu tô com muito pouca vida Então eu vou me mandar Ai ai Tipo mas pelo menos Eu consegui Pegar aquela Bolsa Que tinha uma bolsa Ali com Com os caravões E pelo menos A gente pode colocar Os quartos Aqui pra cozinhar Deixa eu abrir O quartos Ah pá Então eu vou colocar O quartos É Com estrela mesmo Porque eu vou precisar Dele né E Ah não tinha nada Pra vender Ah não sei se tem Alguma coisa pra vender Dane-se Tchau Dormir Ó Bem ou mal Os milhos deram uma graninha satisfatória Ah Tinha que ter plantado Ah Deixei as sementes lá também Me esqueci Tinha que ter plantado Mas beleza Eu vou deixar É Pra plantar No próximo Episódio Galera Vamos só ver Se tem alguma coisa Aqui já Pra colher Acho que não Lá tem mais uns Milho E berinjela Que tal Mas vamos deixar Pra colher No próximo episódio Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostaram Não esquece de deixar Aquele like Aquele favorito Um abraço a todos E nos vemos No próximo vídeo Tchau